Voltando aí galera, com o Detonado sai pro Filter 3 O último episódio foi bem rápido, mas foi um episódio Vamos lá, Washington DC, Parque Washington Já estou em isso Alguma informação sobre as operações no parque? Vila Jenkins cai bombas víricas de menor tamanho por todo o parque E Guilhu tem a principal Logan, aqui Benton, cambio de misão Os de Jenkins foram eliminados, procedem na tarefa de reconhecimento Benton, o que acontece? A CBDC está sendo masagrada Localiza os dispositivos víricos e cubre os agentes da CBDC Mientras chegam para desactivarlos Recebido, farei todo o possível por cubrirlos Lian, quanto tempo nos queda até a detonação principal? Menos de uma hora Adelante Menos de uma hora para a detonação principal, né? He fijado la frecuencia de captación de tus radiofaros en 947 La CBDC está preparada Os agentes da FEB estão... Esse tem tempo, hein, galera? Nossa, é tipo nubladão, chovendo Eles quiseram dificultar Quiseram dificultar aí o campo de visão do jogador Ficou bem bacana, cara É um efeito aí no PS1 aí Testando efeitos, né? Achei uma bomba aqui, ó Outra bomba Esperou a gente Que susto, velho Bora, mano Desarma essa droga aí logo Foi Vou dar uma chacada aqui no mapa Essa direção mesmo Outra bomba Protegiu esse cara aqui Caramba, meu irmão Nossa, cara Ali a munição Miss Akane é o bonito, velho Não dá pra usar Sniper aqui, não, velho Como se dá mole aqui, ó Pronto Lian, via o mando da CBDC que he liberado aos rehenes Vuelvo ao trabalho Retribido, lo comunicaré Virei os agentes da FEB, será A gente poderia matar os agentes Ah, é aqui, né? Lian, conexão estabelecida Tengo uma señal ao norte Em direção ao monumento a liberdade No laberinto de arbustos Mira o expediente de rumor Para ver quem está aqui Tem uma... Movimentação vindo pelo norte Que ela falou Pelo satélite Doze minutos Vamos seguir logo Caraca Ah, movimentação que ela falou Filha da mão, mano Droga, velho Acabou contigo, seu otário Fala ali, ó Marcos, há devido a invadir toda a frequência Lo debo Guiurdu está justo ao norte No monumento à liberdade Aí está a bomba vírica principal Diga a CBDC que esteja alerta Aqui eu joguei muito contra, mano Joguei muito contra Muito headshot na cabeça Jogando esse jogo aqui Para me perder para a máquina Assim, de bobeira Muito tempo de treinamento Para me dar esse mole Bora Faltou 11 minutos A CBDC recebeu a senhora Já vem Mantente alerta Puta merda, velho Vai cargar no mapa Ué Ah, mano Sério, hein, mesmo O caminho sumiu E eu caí no breu, velho Ah, jogo Que isso, velho A CBDC recebeu a senhora Já vem Mantente alerta Cubra-me Cubra-me Porra, olha a arma aqui Porra, tá de sacanagem Cara, que droga Na moral, velho Na moral, sim Que burro A CBDC recebeu a senhora Já vem Mantente alerta Superbanks Porra, é um saco essa parte aqui, mano Ah, caramba É um saco essa parte que foi um tédio Vou ter que editar esse vídeo, mano Tá muito grande Ih Ih Sabe atirar de 12, irmão 12 não é de longe, não é de colado Ah, aqui tá vindo mais candanga aí O que foi É isso Ah, aqui eu Há Deim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que fase longa! Caramba! Tá lá, essa fase, na moralzinha, é longa, você anda pra lá, anda pra cá, pô, tem que voltar lá, eu esqueci, pô, deu falha no jogo, no falha com o jogo, o chão sumiu, eu caí dentro do chão ali, morri. E, pô, meu Deus do céu, mané, não tem como não ter edição esse verso aqui, cara, ficaria muito extensa pra assistir, muito, foi chato pra jogar, imagino pra assistir, mas tamo lá. Galera, fechando por aqui, muito obrigado por ter assistido, até aqui não esqueça de deixar aquele like aí e acompanhar o detonado pela playlist, beleza? Forte abraço a todos, até daqui a pouco. E aí 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 Obrigado.